Tô certo DJ vai soltar aí o beat Eu quero ver sanguinolência Eu quero ver violência Eu quero ver agressão verbal Eu quero ver qualquer tipo de difamação Do freestyle, certo? E aí, Adam? Pode par... É 30 segundos, né não? 30 segundos, isso O beat para Caralho, qualquer tipo de difamação É foda, meu Zoar ele Vai puxar um gritinho? Puxa um gritinho aí Vai Só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Legal, me fizeram um cara Batalhar contra o famosinho Mas depois eu vou fazer você voltar pra casa Voltar pro seu ninho Você é daqueles que gosta de fazer análise Mas não faz a sua Primeiro a sua análise tem que ser fora de casa E dentro da rua Você não entendeu? Agora eu falo bem pra você Não olhando pra sua cara Mesmo assim eu consigo prever Que você é um fracassado Daqueles MC tosco Daqueles do tu Daqueles que fala roxo Mas ó Não tem problema Não tem ca... Ô Você sabe Você sempre vai ser um perdedor Tá porra Caralho Sempre serás um perdedor? Qual que é a fita, Nicolas? Chô, 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 chô Ei Ei Ok Vamos voltar ao Boombap Gosta Gold? Aí Mano Tu falou sempre pra ver Sem me olhar nesse plano Então tu tá trampando de MC ou de cigano Não tô entendendo nada O que eu posso na improvisação Só Deus controla o destino com poder de previsão Cê não tem nada não Cê não tem o que dizer Eu sou tipo Neymar passando a bola pro Mbappé Nayara não para na rima Reparem, deparem, comparem, equiparem Não parem Nicola Madeira Silva de Mata Tendo deserto do Sahara rimando Tá ligado que eu mando a rima e não tô fanguando? Não vou ser sempre um perdedor Cê sabe é assim Vou contando agora uma história do início ao fim Cê tá ligado na trajetória Foi dentro das maiores derrotas que encontrei Minhas maiores vitórias Coisa que cê não sabe nessa improvisação É a prova viva da hipocrisia da contradição É isso, cachos É louco Chegou ali no para, compara Repara que para na cara do cara Yeah, pesado, tio Que boideira, minha Quem ganhou o primeiro round de família? Votação encerrada O bagulho é o seguinte 40% a 60% O bagulho foi próximo um do outro Mas Nicola Walter ganhou na resposta 1x0, certo? Nicolás que volta Ok Nicolau Flamel Pode vir Aderson, alto o beat Ai, 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 viu? Ai, 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 viu? Ai, 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 ai Verano Tu, 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 tu Vim a comprar nas lojas Tá zoando Lojas marabrais Nós temos o melhor conjunto de verão Mas o bagulho é doido Então vem que vem Sabe que eu só falo E me convém Nayara, sabe que a rima desliza Eu acho que tu vai pra dupla É Simone, se na raiz Eu nem sei o que eu tô falando Sabe que é dupla de ser Na verdade não é mano Nem sempre eu falo do que eu vejo Porque na verdade agora Nicola Walter comprovando Flow dinamite Se eu te olhasse morreria de confundir Eu acho que eu tenho Tá porra, só entendi as três últimas rimas O bagulho deu uma picotada sinistra aqui Não sei se pra Nayara também Mas o bagulho é o que? Use a travada a seu favor, Nayara Essa que é a verdade Tamo te esperando aqui E aí, Adel? Quando você soltar, vem forte Tô na fúria agora, hein João Osvaldo Ó, ó, ó Esse é o tipo de MC que não deveria estar Quem fala, fala, nada, com nada Ainda consegue ganhar de mim Isso dá pra ver Que na rua é isso que acontece Vários artistas independentes E vocês dando dinheiro Pra quem não faz a prece Não, mano Aqui eu tenho ladrinha Desespera Eu sou o Olímpico Só fazia guerra Por isso que aqui Não faço nenhuma anedota Com certeza rima na hora Por isso que eu sempre vou estar da hora Vou tá pronta pra indactinar Na verdade as palavras Sempre que eu vou jorrar É isso mesmo É isso que é uma rima de verdade Rima o controle da verdade Em casa ou fora da cidade Você sabe Você para, repara Soltou o seu freestyle Lento ou rápido Mesmo assim Perante a favela Seu coração nunca dispara Toma, Nicolas Walter Perante a favela truta Seu coração nunca dispara Essa que é a realidade Vou colocar aqui Quem ganhou O segundo round Foi Da hora na Yara Que terminou Ou foi Nicolas Walter E começou Nicolas Walter começou Número 2 Da hora na Yara Terminou Número 1 Pode votar aí Família A votação já tá na tela Certo Um minuto de votação 85% Quase unanimidade No bagulho Da hora na Yara Levou o segundo round Porque o Nicolas Walter Deu pra entender Porra nenhuma Mas ela chegou pesada também Pesada Chegou pesada Vai acontecer um round Eu pedi pra ela no começo Agora Primeiros machos E aí Coin Flip Cara o coroa Nicolas Walter Tu quer o que? Mano Eu quero coroa Coroa? Deu coroa Cachorro Ela começa Da hora na Yara Começa Terceiro round É 4-2-2-2 Certo É bate e volta Primeira vez 4 rima Depois 3 vezes De 2 rima Nicolas Walter Que termina Certo? Caralho Caralho Está aliviado Nossa Muito foda Nossa Queria agradecer Geral Que me incentivou Na caminhada É isso mesmo Família Vem geral Na moral Fala no chat Quem quer batalha boa Grito o que? Chega nesse beat Sangue né papai É sangue Satisfação Família Só os beat Louco mano É nóis Só agradeço Meu mano Agora eu vou fazendo As rimas Vai ser esbrúxulo Você é tão ruim Igual aquele seu fã O seu acústico Você sabe Aqui eu vou falando Na levada Aqui você na outra música Flutuando Nas suas pegadas Nossa Nicolas Walter Nada contra você Mas eu tenho Te dizer Passa uma análise Melhor pra nós ver Porque tá foda É as mesmas coisas Meu mano Sem fã Você tira Com o louco Mas não Eu vou até fazer Uma prece Faz uma análise minha Pra você ver O que é Tá ligado Que isso pega Falou Eu nem conheço Sabe vagabundo O acústico é do sul No coração De todo mundo Tenta tocar Tá ligado O bagulho é do Mandando Agora é única Em Nayara Tá ligado Inveja O som É para de ter inveja Que inveja É o que Você gagueja Mais que minha avó Vem do SG Mas olha só Não dá nada Você tá fangando Meu mano Tá tirando Como louco Nem consigo rimar Porque você tá gaguejando Eu não entendi Não tem como responder Quem só tá fangando Tchau 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 Opa O áudio está cortando Mas igual teu pescoço Só que Ficotando Tchau 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 E agora Na moral Eu vou te escolher Eu não vou do Lê Mas é um bondal Ô meu parceiro Eu rebolo no Rio E também aqui em São Paulo Quem tem bunda Tem que jogar Já você não tem bunda Aí vai pro ralo Mas eu até vi já Fazendo umas dancinhas Você é feio Não dança nada E só dança igual a galinha É realmente Isso vai precisar muito Tua bunda Tua maluca Inclusive Tua bunda De lugar Com a própria boca Aí é foda Eu tô improvisando Tu rebola a bunda Quando você tá falando Ó Aqui é uma rima minha Eu vou repetir Você sabe que aqui Meu mano Eu mando free Cemitério já ficou lotado E aí é muito legal Ter um famoso Sendo enterrado Um famoso Sendo ferrado Agora eu Que termino Vou diferenciando O homem do menino Bagulho é Momento BPM Joga geral Mão pra cima Aqui na praia do M Ai caralho As ideias Tio Rocha Eu vi com essa batalha Eu só escutava Os bagulhos picados Do Nicolás Walter E a Nayara Vindo respondendo Só o que dava pra entender Mas ela respondeu bem Ainda o bagulho Foi chave Isso é louco Foi bravo Caralho Por hoje Por hoje Vamos aí família Eu vou liberar Essa votação Certo Vota com consciência Com a mão na cabeça Não Então é o seguinte Nicolás Walter Tá com fome Tu pode jantar Que tu foi Tuxado Tu foi Tuxado 100% dos votos Para a Dora Nayara Caralho Fui farmado Caralho Já era Mas aí Satisfação Segunda participação Tua aqui Tô sempre bem vindo Quando voltar Presencial Tu tá convidadíssimo Vem uma fita Nayara Tamo juntas Tchau 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 Tchau